Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver Que o capacitor eletrolítico quando polarizado e invertido explode Isso todo mundo sabe Veja esse vídeo que dramático Para quem trabalhou numa fábrica de capacitores eletrolíticos Esse som soa como um pedido de socorro Mas por que explode? Você sabe? Pois é isso que eu vou mostrar nesse tutorial Vamos lá? A explicação passa pela construção do eletrolítico Eu já tenho um vídeo no canal falando sobre esse tema O título é muito sugestivo Inventar um capacitor sem placa metálica E é exatamente isso que o capacitor eletrolítico é Um capacitor sem uma placa metálica Sim, uma placa é constituída por um líquido O eletrólito Daí o nome eletrolítico Mas a outra é construída com uma folha de alumínio Mas não é uma folha qualquer É uma folha especial muito bem trabalhada Vou mostrar o porquê Veja a figura Esse é um desenho tirado do manual do Épicos Hoje TDK Aqui está a página que mostra como o eletrolítico é construído Vou ampliar e dar uma limpadinha Agora sim, ficou como gosta o professor Bairros O capacitor eletrolítico tem duas folhas de alumínio O anodo Aquele aérea de alumínio E o catodo Outro dia alguém se espantou com os nomes dados Anodo e catodo Parece até um diodo Mas esses nomes vêm da química Se o componente é polarizado pode ter esses nomes mesmo Note que a folha de alumínio do anodo Ela está com rachuras Isso indica que é uma folha diferenciada da folha do catodo Tem uma região entre a folha do catodo e a folha do anodo Contendo o eletrólito e o papel Isso significa que o eletrólito é um líquido E para não derramar ele está embebido no papel Entre o eletrólito e a folha do anodo está o dielétrico O material isolante colocado entre as placas Que todo capacitor tem Então uma placa do capacitor é a folha do anodo E a outra placa é o eletrólito líquido E bom condutor de eletricidade Que vai funcionar como a segunda placa do capacitor Entre as duas placas o dielétrico feito do óxido de alumínio Está escrito entre parênteses Viu? Só uma placa metálica Para que outra placa de alumínio? Porque não é possível soldar o terminal no líquido Então é colocada essa segunda folha de alumínio Para fazer contato com o eletrólito líquido Mas já vi muita gente boa na internet Dizer que essa segunda folha Era a segunda placa do capacitor Agora você já sabe Não é Essa segunda folha tem o nome de catodo O segredo do capacitor eletrolítico está na folha do anodo Aqui foi usado um truque muito interessante O fabricante corrói essa placa Faz verdadeiros sucos no alumínio Veja a figura mostrando a placa do alumínio do anodo no microscópio Veja que verdadeiro ninho de rato A profundidade das ranhuras vai mudar conforme a tensão de trabalho do capacitor Mais tensão Mais ranhuras E mais profundas O objetivo dessas ranhuras é aumentar a área da folha de alumínio Com esse truque a área da folha aumenta em torno de 200 vezes Esse processo é chamado de cauterização É um processo eletroquímico São exatamente essas ranhuras que fazem a folha do anodo ficar acinzentada A folha do catodo não é cauterizada Então ela é feita com alumínio puro, brilhante Então quando você abrir ou explodir um capacitor Já sabe como identificar a placa do anodo Mas não bastasse uma mágica Tem agora a segunda mágica O eletrolítico é um verdadeiro show A segunda mágica é criar o dia elétrico Isso é feito criando uma camada de óxido nas ranhuras Uma camada muito fina São conseguidas camadas da ordem de 1 micron Uma folha de plástico dos capacitores eletrostáticos Tem o dia elétrico da ordem de 6 a 8 micron O processo de criar a fina camada de óxido de alumínio É chamado de oxidação Nada mais lógico E esse é um processo eletroquímico Essa folha é submetida à passagem da corrente elétrica em um meio eletrólito Algo similar a esses tanques da figura Esse processo gera muito calor e muitos gases A oxidação do alumínio vai ocorrer no polo positivo Por isso o anodo do capacitor é oxidado Uma vez criada a camada de oxidação Ela vai funcionar como um isolante O óxido é um isolante Quem já não teve problemas com os terminais da pilha oxidado? Quanto mais espessa a folha de óxido Mais isolante é o capacitor Maior a tensão de trabalho Mas essa camada oxidada só funciona como isolante Para tensões abaixo da tensão usada para oxidar essa folha Essa tensão usada para oxidar a folha é chamada tensão de formação Durante o processo de oxidação A tensão de formação da camada do óxido é altamente controlada Se a folha é para um capacitor de maior tensão nominal Então a tensão do processo de formação do óxido é aumentada E isso é importante Porque o capacitor tem um comportamento em que a resistência dessa camada de isolação É dependente da tensão A partir de uma determinada tensão a corrente dispara Comportamento similar a um varistor Na verdade é exatamente essa propriedade da camada de oxidação que o varistor usa Então a espessura da folha e a tensão de formação muda conforme a tensão de trabalho do capacitor eletrolítico Veja na figura a curva característica do capacitor eletrolítico Veja que a tensão de trabalho está numa região quase linear da curva E lá bem distante está a tensão de formação, o VF Veja que acima dessa tensão a corrente dispara No ponto intermediário é marcada a tensão de surto, aquele VF Essa é uma tensão que o capacitor pode suportar por alguns segundos Por curto espaço de tempo E isso é importante Aplicações do capacitor eletrolítico em filtros, osciladores, saída de som Onde o ripple gerado ou as oscilações geradas no circuito Podem fazer a tensão sobre o capacitor ultrapassar a tensão de trabalho Se for por curto espaço de tempo, não tem problema Se a tensão sobre o capacitor for maior do que a tensão nominal E chegar perto da tensão de formação Então isso será um desastre para o capacitor O processo de oxidação da folha vai reiniciar A corrente dispara A temperatura do capacitor vai aumentar E gases serão formados Fazendo com que o capacitor exploda Essa é a primeira forma de explodir um capacitor Aplicar uma tensão acima da nominal Então não esqueça Procure sempre usar o capacitor dentro da tensão nominal e mais Como a tensão de formação é maior nos capacitores de tensões mais altas Eu aconselho a usar a tensão nominal do capacitor No mínimo o dobro da tensão da fonte que alimenta o circuito Eu uso só capacitores de 100 volts nominais Para circuitos eletrônicos com tensões até 30 volts E quando inverter o capacitor? Essa é uma das falhas mais comuns na montagem de circuitos com capacitores Essa foto é de um circuito explodindo numa linha de produção Tudo indica que o capacitor foi montado invertido Invertido? Não pode! Quando inverte o capacitor O positivo é aplicado na folha de alumínio não oxidada E o negativo no anodo A folha oxidada E aí você já pode imaginar o que vai acontecer A folha de alumínio do catodo não oxidada vai começar a oxidar Esquentar, criar gases E a folha do anodo oxidada vai sofrer o processo inverso E o resultado? Você já sabe Explosão Cheiro de ampere queimado Agora você já sabe por que um capacitor eletrolítico explode quando ligado invertido Cuidado então Não liga o capacitor invertido Não pode! Por isso, quando você fizer os circuitos impressos Escreva de forma clara a polaridade do capacitor no silk da placa E se ligar em tensão alternada? Esse Arthurzinho está querendo explodir o capacitor de qualquer jeito Essa é fácil A tensão alternada alterna os polos Então metade do ciclo o capacitor vai ficar inversamente polarizado E pronto! Vai ocorrer a oxidação do catodo O catodo vai sofrer o processo inverso E pronto! Calor, gases e... Explosão! Ligar em AC Não pode! Cuidado ao usar o capacitor eletrolítico na saída de som Até pode usar Mas para tensões AC abaixo de 1,5V Isso porque toda folha de alumínio já tem uma camada de oxidação natural É isso que dificulta soldar o alumínio E essa camada de oxidação natural tem uma isolação de 1,5V mais ou menos Então até 1,5V AC pode usar o capacitor eletrolítico Então pode usar sem problemas no circuito de entrada do sinal do pré-amplificador No acoplamento Lembre-se que nesses circuitos os sinais AC são de baixa amplitude Mas tem uma boa notícia Dá para usar o eletrolítico em tensões AC maiores Aí você tem que associar dois capacitores de mesmo valor e tensão de trabalho em série Mantendo o catodo ou o anodo entre as ligações Como o que causa oxidação é o polo positivo aplicado no catodo E o negativo no anodo Um capacitor isola o outro Ligado dessa forma você pode usar na saída de som do amplificador Mas cuidado! A capacitância total cai pela metade A ligação mais comum é com os catodos interligados Esse tipo de associação é chamado de bipolar Claro que existem capacitores comerciais já com essa associação feita de fábrica São os capacitores chamados de bipolar ou eletrolíticos não polarizados Por isso alguns têm a sigla NP Observe que a tensão total em cada capacitor também vai cair pela metade Então a tensão total dobra Dois capacitores eletrolíticos em série de 100 microfarads 100 volts Funcionam como um capacitor não polarizado de valor igual a 50 microfarads E tensão de trabalho de 200 volts Nesse tutorial você viu porque o capacitor explode E ainda fez uma bela revisão sobre os capacitores eletrolíticos Pagou um e levou dois E por favor, se você não é inscrito, se inscreva E marque o sininho para receber as notificações do canal E não esqueça de deixar aquele like E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica E fique atento ao canal do Professor Bairros Para mais tutoriais sobre eletrônica Até lá!